Esse lugar magnífico você já conhece bem, eu estou falando da Pronta Flora Garden Center, o maior shopping de flores da região. São 20 mil metros quadrados de área, onde você encontra as mais lindas flores e plantas, além de acessórios para a decoração de sua casa e seu jardim. A Pronta Flora reúne a beleza das flores e plantas em um cenário repleto de natureza exuberante. Esse shopping das flores fica bem perto de você. Aqui na Pronta Flora também tem uma lanchonete com várias delícias. Uma ótima pedida é o pastel frito na hora e um caldo de cana bem gelado. Em março, mês da mulher, presentei com flores e arranjos lindíssimos aqui da Pronta Flora Garden Center. Venha passar bons momentos em meio à natureza aqui na Pronta Flora Garden Center, que fica na saída do quilômetro 295 da Anhanguera, sentido Cravinhos, na marginal direita. Vem pra cá! Vem pra cá!